Eu quero agradecer a ANSEC por esse reconhecimento, no qual esse ano de 2020 foi um desafio para todos nós da área do direito para continuar exercendo uma advocacia, enfrentando todos os desafios que apareceram na nossa frente nesse ano de 2020. Então esse prêmio vem coroar o trabalho da EC Advogados no reconhecimento em poder hoje ser um escritório de referência nacional em Advocacia e Justiça. Então meu agradecimento em nome de todos os da EC Advogados à ANSEC. Muito obrigado, ANSEC, e voltaremos aqui no próximo ano. Muito obrigado. Eu primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de ter esse reconhecimento, de ostentar um selo de referência nacional. E eu quero agradecer também os nossos parceiros, os nossos colaboradores, os nossos clientes que confiaram e nos ajudam a escrever essa história de sucesso que o nosso escritório vem desempenhando para tentar realizar uma advocacia de excelência todos os dias. Então o meu agradecimento vai para todos que estão conosco no ar do trabalho, de sempre exercer com qualidade a confiança que cada cliente deposita em nosso trabalho. Boa noite e obrigado. 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 Obrigado.